Bom dia! Bom dia! Vocês estão preparados para uma aventura? Olha só, hoje a gente vai em uma aventura, vocês embarcaram no Tokurimei, e hoje a gente vai em uma aventura de descobertas, tá? Vai ter várias atividades aqui, e um pouquinho sobre como a gente deveria preservar esse mundo frágil e valorizadíssimo que a gente tem. Música Oitava, já ouviu eu falar de dágua? Não! 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 Craca! Isso é uma craca! Música Ai, tá ganhando! Isso! Mais uma vez! Vai, Gabela! ...escalando, chegando em cima, o mundo é a vela e a gente inicia mais essa etapa. Puxa, Gabi! Isso! Recomo! Isso! Puxou! A gente vai ganhar! A gente tá ganhando! A gente tá ganhando! A gente tá ganhando! É um empate! De tudo, a gente se separa em tudo. Então o canal não vai do seu professor. Quatro! Tchau, tchau! Tchau, tchau!